Boa noite a todos! Boa noite a todos! Hoje eu vou estar entrevistando minha ex-estudante, o nome dela é Caruza, e ela vai contar um pouco a sua trajetória que ela fez aqui na Itália, porque ela trabalhou e empreendeu aqui na Itália. Olá! Bem chegando! Vou me apresentar primeiro, me chamo a Sela Oliveira. Aqui na Itália eu sou consulente no setor de recursos humanos, sou especialista no mercado de trabalho italiano e dou suporte a todo mundo que quer empreender aqui na Itália e quer trabalhar aqui na Itália. Não sei que trabalho é o meu tema aqui. Então, a Caruza, ela foi minha ex-estudante e hoje ela vai estar contando um pouco como foi a trajetória dela aqui na Itália, porque ela fez de tudo, assim, ó. Não sei como é que ela vai conseguir ficar sentada aqui ouvindo a gente, porque ela é bem ativa. Mas, enfim, Caruza, conta aí, primeiro te apresenta, né, quem é você, o que é que você faz. Olha, vou logo dizendo que quando eu fico nervosa, eu fico gaga, gaga, gaga. Então, eu falo rápido, aí o raciocínio não acompanha, enfim, mas vamos lá. Relaxa, brilho. Boa noite, eu sou Caruza Ferreira, sou nordestina, de Fortaleza e moro na Itália desde 2014, mas conheço aqui desde 2009, que eu vim pela primeira vez. Atualmente moro no sul da Itália, na Calábria, e o meu sonho é repopular o sul da Itália com brasileiros. E fui aluna da Marcela, fiz o curso com ela, já fiz alguns... já comecei aqui o meu percurso como trabalhadora, como empresária, digamos. E estou aqui super nervosa pra falar um pouquinho sobre essa trajetória e espero ajudar alguém, de alguma forma, com alguma informação, no meu... na minha... na minha... na minha pequenez. Imagina, respira. Respira, respira. Então, vamos dizer assim que o pessoal está curioso em conhecer um pouco o teu percurso. Então, primeiro, conta um pouco por que a Itália... Assim, como você veio parar a Itália? Assim, de Fortaleza, que é um mar maravilhoso, né? Então, conta aí. Pera more, né? Como diz a música, né? Pera more. Bom, conheci meu marido no Brasil, em 2009, e aí namoramos um pouco à distância. Então, logo em seguida eu vim, eu vim de férias, já me apaixonei logo, mas eu tenho um relacionamento com a Itália já de muito tempo, porque eu sou professora, ex-professora, professora de língua portuguesa e de língua italiana. A minha formação acadêmica é letras portuguesa e italiana. Então, eu estudei isso no Brasil, então já dava aula, já estudava a cultura há muito tempo, e em 2009 já estava me organizando para vir, independentemente. E aí, conheci meu marido, e aí as coisas tomaram novos caminhos, né? E pronto, aí por isso que a Itália sempre foi a minha paixão, sempre fui apaixonada pela história, pelo país, pelos italianos, por tudo. Então, eu estudo desde quando eu tinha 15 anos, estudo a língua italiana. E por isso que eu decidi vir, porque a minha irmã já morava aqui, já mora aqui faz 25 anos. Então, ela vinha sempre ao Brasil, aí quando eu a via falando italiano, achava lindo e não sei o que. Aí por isso que eu fiz o vestibular para letras portuguesa e italiana. Entendi, entendi. Então, quando é que você chegou aqui na Itália? A primeira vez cheguei em março de 2009. Aí vim, né? Na época, eu dava aula, pedi uma pequenas férias. Aí vim em março, passei um mês, aí voltei de novo ao Brasil, continuei a dar aula pela prefeitura. Aí depois, em julho, vim de novo de férias, em julho, agosto. Aí voltei em setembro, continuei a dar aula. E aí, no final do ano, dezembro, meu marido foi para Fortaleza, decidiu... Meu namorado na época, né? Nós decidimos que começaríamos a nossa vida juntos lá no Brasil, porque ele sempre quis investir lá, né? E aí, então, quando foi em 2010, ele se transferiu para o Brasil e a gente começou o nosso percurso, digamos, de empreendedorismo também, né? Então, tudo iniciou no Brasil, foi. No Brasil, vocês ficaram lá por quanto tempo? Em Fortaleza, ficamos de 2010 até 2013. Nós abrimos um restaurante, né? Restaurante sabor diário. Aí eu nunca tinha... Eu só conhecia o mundo escolar, acadêmico. Não sabia outra coisa. Mas eu fico... Ele disse que queria abrir um restaurante e... Meu irmão trabalhava também com isso. Então, a gente confiou nele para nos ajudar nessa parte técnica. Eu também tinha que entrar, porque tinha que ter uma sócia brasileira, porque quando um estrangeiro quer investir no Brasil, por lei tem que ter uma sócia brasileira, né? Pelo menos na época. Não sei se mudou alguma coisa. Ele investe e tem que ter uma sócia brasileira. Aí eu fui, comprei a ideia, vendi meu carro, vendi minhas coisas e investi também. Porque eu acho que quando você investe, quando sai dinheiro do seu bolso, você dá aquela ânimo a mais para você querer realmente ficar coisa diferente. Você pega e funcionar, né? É claro. Então, tem que dar, porque olha, eu investi aqui o meu dinheiro. Então, tem que dar. E aí fui. E aí fui para essa aventura, como empreendedora, né? Num saboteário. Foi super bom. Foi super legal. Porém, assim... Pode ir lá. Porém? Porém, assim, não era a nossa praia, né? A gente tinha toda vontade, mas não era a nossa praia. Então, a gente optou por fazer outras coisas. E por que vocês decidiram, já que ele se mudou no Brasil, né? Por que vocês decidiram voltar para Itália? Vim para a Itália, na verdade, né? Pois é. Porque após a venda, depois eu fui trabalhar com uma gelateria italiana. Fiquei responsável por essa gelateria, por essa catena, né? Que por essa... Esqueci a palavra em português. Filial. Exato. E aí, trabalhei lá dois anos e fiquei grávida. E aí, quando eu fiquei grávida, eu optei por parir no Brasil e tudo. Só que me deu, assim, uma ideia do nada. Não, eu acho que eu quero criar meu filho na Itália. E aí, do nada, porque a gente é assim. A gente tá aqui jantando. Ei, isso aqui, vamos fazer? Vamos. E aí, vamos voltar? Vamos. E aí, a gente veio para cá em 2013, final de 2013, início de 2014, janeiro. E aí, viemos para o Sul. Vocês vieram para o Sul. Ok. E como é que foi? Você conseguiu trabalhar logo? Como foi ali? Meu marido, né, já tem, tinha, tem um supermercado há mais de 40 anos aqui no Sul. Então, a gente já veio, já com, né, casa tínhamos, trabalho tínhamos, né? Eu, aí ele, eu fiquei ajudando ele no supermercado. Como caixa, como repositora, como já também fiz uns testes como salumieira, né? Que no Brasil, não sei o nome. Aí, cortava lá o prosciutto. Eu fiz um pouquinho de tudo nesse supermercado. E aí, a gente continuou trabalhando até uns dois anos, eu acho. Aí, depois, vamos fazer outra coisa? E aí, outra bolonha. Ok, porque esse, como é que eu posso dizer? O primeiro trabalho que você teve na Itália foi o supermercado de família, correto? O supermercado de família, exato. Gestão familiar, mais de 40 anos aqui, que vende, assim, um pouquinho, um pouquinho de tudo. E aí, foi, foi a minha primeira experiência com caixa, com o público italiano, né? Aqui, é diferente, porque a maioria do nosso público era senhoras, né? Assim, mais velhas e tudo. Então, assim, tudo era novo pra mim, mas eu consegui desenrolar no caixa lá, né? Entendi. Aí, depois, você foi pra Bolonha. Foi. Depois, surgiu essa oportunidade de irmos pra Bolonha, né? Eu queria também fazer essa experiência em uma cidade grande. Sempre fui apostinada por Bolonha, né? E aí, meu marido abriu uma empresa de apostas, digamos assim, e eu fui procurar trabalho. Dessa vez, eu não, eu optei por não me empreender com ele, até porque o ramo não era muito, assim, feminino, digamos. Então, assim, eu optei por procurar a minha estrada lá, visto que era uma cidade grande, tem, digamos, mais oportunidade, entendeu? E aí, fui procurar na tua estrada. Foi, meu filho tinha dois anos e meio na época. Levei ele pra creche, né? Já podia ir pra creche. E aí, inscrevi ele. E aí, fui procurar trabalho. Fui procurar trabalho. Eu procurava trabalho com a amiga minha, a Diane. E aí, a gente rodava aquela avenida, independente, todo dia, deixando currículo. Meu, como uma, assim, um pouco sem rumo, devo ser sincero, né? Hashtag de estrada, né? Vamos procurar trabalho. A gente tava, até, eu queria desbravar a Itália, Bolonha, aí fui deixando currículo pra todo lugar. Fiz muitos cursos, porque uma das coisas legais que tem na cidade grande é as oportunidades de cursos gratuitos, excelentes, pra quem não tem emprego, né? Verdade, boa dica aí pro pessoal. E isso, assim, você não tem emprego, tá? Sem emprego e tudo. A Itália tem esse programa, né? Que é, tem esse recurso. Então, eu fiz, olha, eu fiz dois cursos excelentes. O principal foi esse de marketing, que eu fiz um ano de curso. Que tem que fazer prova, tem que fazer uma provinha em inglês, tem que fazer uma provinha de, 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 não, mas de informática. Tem uma seleção. Não, consegui passar aí, não sei como, mas passei. Mas, excelente. E aí, procurando cursos, né? Rata de curso, encontrei a Marcela. E foi aí que eu te encontrei. Aí, eu vi, Milão. Ah, meu Deus do céu, Milão. Tudo bem, é perto. Mas, mãe, né? Mãe. É verdade. Esposa. É, dois dias de curso. Aí, querendo ou não, você tá desempregada, você não quer muito gastar, né? Aquela coisa, investir. Gente, mas, assim, eu, eu, não sei. Eu falei, não, eu quero ir pra esse curso. Foi a Diane que me disse, cara, vamos fazer esse curso juntas. E aí, eu, rapaz, vamos investir. Eu pensei, ó, vamos investir essa grana. Ainda me lembro do total da grana que eu investi, porque eu anotava tudo o que eu investia. Gastei quase 300 eu em tudo. Olha só, olha só. É impressionante, porque o que que acontece? Ela vivia em Bolonha, então ela tinha todo o gasto pra vir. Eu acho que eram três dias de curso na época. Ah, era três dias, pois é. E era oito horas por dia. Então, imagina, você tem um filho pequeno, ter que organizar, tipo assim, a estrutura. Enfim, encontrar alguém de confiança. Foi a primeira vez que eu dormi longe do meu filho. A primeira vez. Me lembro bem, porque foi marcante. O curso pra fazer emoções aí. Então, assim, você entendeu... O que que te convenceu, primeiro, assim? O que que te convenceu pra fazer o curso pra procurar trabalho, tipo... Pois é. Não, assim, a priori, quem me convenceu bem, quem falou, sou muito bem, você foi essa minha amiga, né? A Diane. Falou super bem, tudo que já tinha pesquisado. Aí eu fui pesquisar. Aí te mandei um e-mail solicitando. Você... Era um domingo. Eu me lembro tudo. Era um domingo. Você me respondeu, tipo, vinte minutos depois. Eu falei... Eita, a professora é... A professora é boa, viu? Aí me respondeu. Aí falou que vai ter a lista de espera. Eu, ah, meu Deus, tem a lista de espera. Tem a lista de espera. Porque se inscreveu em 60, Augusto. E só tinha 12 vagas. E se inscreveu em 60, gente. Foi, aí eu falo... Aí eu choro... Vamos lá chorar, né? De brasileira pra brasileira. Marcela. Tô em Bolônia. Não sei o quê. Sou mãe, mas tô me organizando. Eu acho que eu mandei... Foi, mas eu mandei um e-mail bem chorão assim, sabe? E aí... E aí escrevi e-mail. Aí eu não sei o que aconteceu. A Marcela... Deu certo. Pode vir em tudo. Me deu a vaga. E aí a gente foi no trem de cinco horas da manhã, né? Também tinha esse detalhe. Olha aí. Olha aí a força de vontade, né? Porque muitas vezes as pessoas... Eu vejo que as pessoas, assim... Às vezes que moram em Milão... Eu tô falando... Meus estudantes são os amores, né? Pelo amor de Deus. Todos os estudantes que eu tenho só têm um alto nível. Mas assim, eu vejo que às vezes... Se as pessoas não se esforçam, parece que não dá valor, né? A pessoa perguntou aqui... A pessoa... A Pathy... Perguntou aqui... Quanto tempo você tava aqui na Itália antes de fazer o curso? Eram três anos de Itália ou dois? Três anos. Três anos, sim. Três anos de Itália. Ok. Ok. E como foi o curso? Valeu a pena. Aí o curso... Como foi? Pois é. O curso... Eu tava vindo numa maratona de cursos, né? Então, assim... Eu tava rata de curso já. E aí... Todo... Toda... Maioria mulheres. Eu acho que era a maioria. 100%. Eu não sei. Mas era muita mulher. Mulheres no teu curso, né? É. E aí, gostei. Tinha umas senhorinhas também. Muito fofas. Eu lembro depois de senhorinhas que moravam há muito tempo. Eu lembro que eu chorei no primeiro dia. Porque uma estudante fazia tempo que não ia ao Brasil. Fazia, tipo, 20 anos, né? Que não ia ao Brasil. Olha, eu chorei naquele dia. Eu lembro que você tem uma espécie de terapia, assim, no meio do curso. Foi, foi de propósito. Eu tô no curso de alta ajuda aqui. Mas, assim, eu amei. Foi super fofo e tudo. E aí, todas brasileiras, né? Olha, eu não tô lendo nada, como de todo mundo. Tô mandando beijão. Eu tô lendo pra você. Depois, se tiver alguma pergunta... Eu tô tão concentrada aqui. É, sim, é, sim. E aí, o primeiro dia, eu já gostei de cara. Porque eu gostei da energia. Foi no consulado italiano. Achei super... Brasileiro, brasileiro, brasileiro. Foi no consulado. Foi, foi brasileiro. Achei super... Fomos muito bem recebidos. A sala era ótima. Estrutura ótima. Gostei. Bem profissional mesmo. A turma, bem legal. Marcela, super simpática. Muito didática. Bem atenciosa. E aí, foi explicando, né? Aí, uma das coisas que você falou junto com o seu convidado. Que eu não lembro o nome lá. Tinha um convidado. Você disse assim. Que você tinha que pegar um caminho e seguir aquele. O que é que eu sou boa? O que é que eu sei fazer de bom aqui? O que é que eu posso fazer aqui que possa... Tipo, agregar que eu sei que eu vou fazer alguma coisa legal. Aí, a gente fez tipo assim um teste de... Eu lembro. Um teste de... Que a gente faz tipo pra quando vai fazer vestibular, né? Saber o que é que você é bom, né? Orientamento profissional. Bilante de competência aí no italiano. A gente fez orientamento profissional. Só sei que no meu teste deu assim. Que eu era boa de vendas. Né? Comunicativa. E tudo. Aí, uma coisa que é o que eu coloquei. Que assim, que eu não podia viajar. Ficar viajando. Tipo, eu não poderia encontrar um trabalho em Milão, em Parma. Eu queria em Bolônio. Porque eu tinha, né? A criança. Tenho dois anos e meio. Então, assim. Eu tinha que morar lá. E aí, chegou que o cara falou... Eu acho que ele falou assim. Venditrita de sede. Começa de sede. Ou seja, vendedora local. De algum... Eu tinha que ter algo físico pra eu vender. Aí, ele falou. Você fala português muito bem. Você fala italiano muito bem. Você domina muito bem as duas línguas. Tanto na escrita, né? Tanto na fala, quanto na escrita. Que não é fácil encontrar brasileiros com essas duas habilidades. Assim. E aí, você se concentra nisso. Aí, eu... Pronto. Aí, eu fui procurar empresas. Empresas italianas. Que investiam no Brasil. Eu fui... Aí, eu fui. Fui bem. Não fui mais uma louca entregando currículo como uma louca, não. Eu fui... Verdade. É verdade. E com certeza com toda a preparação, né? Porque a gente falou sobre como fazer o currículo. Como enfrentar o emprego. Então, não tem mais essa coisa de desespero. Vamos ver o que é que dá, né? Porque não... Fizemos o teste, né? Fizemos o teste da entrevista e tudo. Só foi um pouquinho ruim que eu tive que ir embora um pouquinho antes. Por conta do trem, né? Aí, eu não fiquei até o último dia, né? Mas recebi o certificado normal. Então, a Marcela sempre acompanhando várias dúvidas que eu tinha. Ela foi sempre acompanhando. E isso foi em 2015, né, Marcela? Eu também acho que foi em 2015 que você foi uma das primeiras. Em 2015, uma última coisa que eu gostaria de dizer pro pessoal que tá assistindo. Gente, a empresa não vai contratar você porque você tá desesperado. Ela não vai contratar dependendo do nível de desespero. A empresa vai contratar você porque você é eficaz, porque você é competente. É porque você tem algo pra oferecer. Obviamente, você precisa comunicar. Exato. Você tem que ter as habilidades, né? O mínimo de competência técnica você tem que ter. Verdade. Então, como é que foi depois a procura? Não, é que a importância... É como assim... Como eu sempre estudei, né? Assim, a minha vida... Eu sempre fui uma estudante profissional, né? Porque terminei a escola, faculdade, aí dava aula. Então, estudar fazia parte da minha rotina no Brasil. E aí... E é por isso que eu procurava tanto curso. E aí, quando eu fiz o teu curso, aí eu fui bem... Eu fiz, assim, um plano realmente bem didático de procurar empresa. Segunda, quarta e sexta, eu fazia terça e quinta, eu fazia isso. Câmera de comércio, né? Coraçãozinho, mano. Coraçãozinho pra eu. Eu vou ver, cara. E aí, sendo que, Marcela, tudo bem. Temos que ter habilidade técnica, tudo isso aqui. Mas, uma coisa que eu digo sempre, que eu te disse sempre, eu acho que o network, eu acho que comunicar, fazer amizade, fazer laços, isso pra mim, pra mim, pessoalmente, é a chave de tudo. Na minha vida, pelo menos. Sem dúvida. Tem um módulo do curso que eu falo somente sobre como criar network. Bom, exatamente. É fundamental, é fundamental. Que foi a primeira, a primeira vez que eu ouvi falar nesse termo. Foi no teu curso, primeira vez, network. Aí, o que é esse network, né? Networking. Ou, a italiana, networking. É, o networking. E aí, pronto. Eu, no parque, né, despretensiosamente, num parquinho com o meu filho, isso depois do curso. E aí, eu que não sou boba nem nada, ia pro parque porque eu não tinha, assim, eu não tinha amizade em Bolonha, não tinha família do meu marido, mas eu não tinha nenhum laço com ninguém, então vamos lá fazer a mitícia, né? Que isso... Mas a comunicação com você, né? A comunicação e bem. E aí, no parque, eu conheci, eu falando, meu filho tava brincando com uma menininha, e aí eu falei com a, que achava que era a mãe, mas não era a mãe, era a babá. E aí, falando isso aqui, descobri que era brasileira. A Manu, Manu de Bolonha, amo, maravilhosa. Aí, fiz amizade com a Manu e tudo, morava perto da minha casa recentemente, né, não sei o quê. Aí, em uma dessas conversas, ela falou, cara, tem uma empresa que está abrindo vaga aí pra brasileiros que saibam falar bem o português, o italiano, e tem um pouco de conhecimento de informática, né? Excel, pacote Windows, né? E aí, eu, ah, legal, aí me candidatou, ela me deu, ela conhecia a pessoa lá, aí me deu o e-mail, eu mandei o currículo na mesma noite, eu mandei o meu currículo e tudo. O curso lá, né, tem todos os meus cursos e tal. E mandei a minha vaga. E aí, teve a seleção, tínhamos duas vagas, vamos lá, a Diane, vamos lá com a Diane fazer essa entrevista. Um mundo totalmente diferente, porque era web content, né? Eu tinha que alimentar uma plataforma digital de uma empresa que já atuava no Brasil. Assim, algo, tipo assim, nada a ver com o meu estilo, porque tinha que ter oito horas sentada de frente pro computador. Eu, amiga, sentada, oito horas pro computador, nunca tinha ficado. Tanto que o meu estilo é inquieto, assim, vai, levanta, sai. Sempre trabalhei movimento, né? Aí, eu fui lá pra essa entrevista e fiz bem direitinho, viu? Segui o passo a passo, ali, ali do curso. Calma. E tudo. Respirando, falando das minhas competências. Vendi o meu peixe. Eu até falei, olha, eu traduzi. Vendi o meu peixe em italiano. Não, assim, é assim, fisicamente, fisicamente não, assim, eu não tinha muito perfil porque realmente ali era oito horas no computador, não sei o quê. Mas, não sei, deu certo. Entrei nessa empresa, em Bolônia, maravilhosa. Emprego bom, salário bom, contrato, sabe? No escritório e tudo. Eu, assim, me senti realmente maravilhada porque, tipo assim, era como se fosse uma recompensa por todo aquele percurso que eu tava fazendo, entendeu? Com certeza. Porque eu tive que fazer uma prova. Não veio em vão. Eu tive que fazer uma apresentação. Eu tive que fazer uma apresentação. E aí, muitas coisas, muitas coisas que eu aprendi com esses cursos que eu fiz em Bolônia e em Milão, eu coloquei nessa apresentação. E aí, foi o divisor de água. Porque, assim, tecnicamente, pro que eu ia fazer, eu não tinha todos os requisitos, não. Eu não vou mentir. Tipo assim, Excel, não sei o quê. Eu não era a mais o... Mas, eu me vendi de outra forma. E deu certo. E aí, trabalhei um ano... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo depois do curso você conseguiu esse trabalho? Não, foi logo depois, viu? Foi logo, tipo assim, dois meses. Máximo dois meses. Um mês, dois meses. Foi algo, realmente, bem imediato. Foi. Bem imediato. Ai, que bom. Pois é. Foi aí, ó. Mas, muitas coisas viram que, assim, não é só a gente ouvir as informações. Porque, é claro, quando a gente não tem informação, é difícil. A gente se sente perdido, não sabe onde fazer. Mas, você não só fez o sacrifício pra ir pro curso, assistiu e aplicou. Pois é. Então, assim, eu lembro também. A alimenta, baixou o espírito do curso, né? Porque, quando você baixa, todo mundo que você conhece, você fala o curso. Tipo assim, como eu falava, até o padeiro tem o meu business card. Então, todo mundo tem o meu business card. Eu refiz o meu currículo ali no curso contigo. O meu currículo era muito... Tinha de tudo no meu currículo. Aí, eu lembro que o cara fazia... Isso aqui não. Vermelho. Vermelho. Mas, não aqui. Aí, falou. Eu tinha que ter, no mínimo, três tipos de currículo, ele disse. Exato. Eu não podia ter só um... Se eu fosse me candidatar a uma vaga... Por exemplo, como eu tinha experiência como, digamos, como marketing, né? Que eu era gerente de marketing nessa gelateria italiana. Eu tinha que dizer, ó... O responsável pelas mídias sociais... Se eu fosse me candidatar, não sei. Na época que eu estava barista. Porque eu também... Como eu dava treinamento. Eu fiz o curso para poder ensinar. Aí, eu tinha que... Não poderia poupar tanto o curso. Tinha que focar como barista. Estou dando um exemplo. Ou então, se eu fosse querer vender, né? Ter uma começa. Então, assim... O curso me ajudou muito também porque a questão do currículo, estrutura. Porque não é fácil, né? País novo. Embora eu dominasse a língua, mas não é. Quando você chega na Itália, você sabe 1% da língua. Tipo assim... É 100%, né? A língua... Eu sei 1%. Então... São termos técnicos diferentes e tudo. E aí, foi bom porque realmente o currículo foi ótimo. E pronto. Trabalhei um ano nessa empresa. Maravilhoso. E o que aconteceu depois? Porque você estava embora. Aí depois... Tchau, pra mim, Bolônia. Aí depois dos problemas familiares, né? De saúde da minha sogra. A gente teve que retornar pro sul. Pra Calábria. Né? E aí, a gente sempre com o supermercado, né? Porque gerenciava tanto o meu marido à distância, como a minha cunhada presente aqui, né? No sul. E aí, a gente voltou. E aí, continuamos. Eu continuei com o... Trabalhando, ajudando no supermercado. Meu marido também. Só que eu queria fazer uma coisa minha, né? Imagina. Imagina. Gente que tem inquieta. Claro. Tem inquieta. Então, agora tem uma parte do empreendedorismo. Imagina. Aí, exato. Aí, eu vi que aqui no sul festa pra tudo. O povo é festeiro. Como a gente do Brasil. Comemora tudo. E aí, tem um produto aqui que eles usam muito em toda a Itália, mas eu acho que aqui no sul é mais, que é o confeto, né? Que é amêndoa recheada italiana. Que aí... Que aí, olha. É uma delícia. Tem de vários sabores. E aí, pra cada evento tem um tipo de amêndoas. Aí, tem batizada, é uma amêndoa. E tem cor, né? Diferente. E tem cor, e tem tudo. E eu me apaixonei porque é um produto carérrimo no Brasil. Mas caro, caro. Porque eu já fui pra casamento que tinha as amêndoas e é. Aí, eu falei. Ah, o meu marido, né? Olha, isso aqui no Brasil. A gente ia bombar com isso aqui. Aí, porque no Brasil, eu já tava iniciando um projeto. Antes de vir pra cá, um projeto com uma outra amiga minha, né? Pra fazer evento. E aí, eu falei. Olha, vamos tentar exportar esse produto pra lá. Né? Nesse meio tempo aí, eu montei um stand. Dentro do supermercado. A gente investiu, comprou vários tipos de amêndoas e tudo. Aí, eu montava as mesas, como no Brasil, né? Pois é. Aí, fiz esse curso de flower designer. Aí, pra ajudar nas vendas, né? E aí, fiquei fazendo eventos aqui. E tentando exportar pro Brasil. Só que exportar, realmente, é um percurso muito burocrático. Principalmente alimento no Brasil. Tipo assim, eu pagava um quilo de confetite, não sei, digamos, 13, 15 euros. No Brasil, tem muita taxa, tem muita coisa. Ficava assim, uns preços exorbitantes. Aí, eu não estava na... A gente não tinha intenção de voltar, na época, pro Brasil. E aí, a gente passou seis meses estudando. Seis meses estudando exportação. Contatando pessoas lá no Brasil, despachante. Vendo local pra alugar uma loja, isso, aquilo, outro. Só sei que a gente viu que tava... A logística não tava boa. A gente... Não. Projeto é bom. A ideia é boa. Temos público. Mas vamos aqui engavetar, por enquanto, o Brasil. E vamos ficar aqui, né? E aí, eu continuei aqui, fazendo trabalhos como freelancer. Decorava batizado, casamento. Fazia confetata, né? Que chamam, montava a mesa. A gente faz no Brasil bem decorado, né? Fiz os arranjos e tudo. E aí, foi bem legal. Foi bem legal. Só que aí, quando eu tava... Eu já ia pra Roma pra fazer um estágio com o professor. Do curso que eu fiz. Sempre curso, né? Sempre curso. Só que aí, quando uma bela surpresa do meu marido caruza, eu aluguei uma barraca de praia. Como assim? Barraca de praia. Como assim? Aí, dizer... Né, gente? Onde eu moro, realmente, é praia, né? É o maionio. Então, assim, é realmente maravilhoso, né? Um minuto aqui de propaganda. Então, assim... Uma barraca de praia. Sendo que eu sempre tive vontade de abrir uma barraca de praia aqui. Porque Fortaleza, pra quem não conhece, né? Tem estruturas balneárias de nível, assim, altíssimo. E eu via que faltava alguma coisa de Fortaleza aqui, entendeu? Não tinha tanto. E aí, eu queria trazer algo diferente pra cá. Aí, na mesma hora, eu deixei o que eu tava fazendo, né? Esse percurso de Flávia de Deus. Porque o meu plano, na época, era me tornar party planner, né? Organização de festa, de evento. Eu não... Pô, vamos deixar um pouquinho pra cá e vamos pra essa água de coco, né? Coloquei o nome de água de coco. E aí, foi... Foi minha terceira vez aí como empreendedora, né? Segunda mil, confeto. Fiz a marca, logomarca, registrei. Fiz tudo bonitinho. Mas que não deu certo ainda. Tá engavetado aqui, mas tem esse projeto. Aí, vamos pro água de coco. Aí, fizemos logomarca. Isso, aquilo, outro organizamos. Alugamos. Só que mão de obra, gente. Mão de obra no sul é difícil, sabe? É difícil. Outra dica aí. No verão... No verão... Quem quer trabalhar, que venha pro sul no verão, que todo mundo trabalha. Pelo menos naqueles três meses do ano, todo mundo trabalha. Então, eu não conseguia contratar pessoas pro restaurante. Aí, adivinha? Liguei pra Marcela. Marcela, me ajuda a encontrar um copo brasileiro. Aí, a Marcela mandou todos os contatos. Eu fiz e tudo. Foi super... Nossa, mais uma vez. Porque, assim, o legal também é que... Querendo ou não... Não sei se ela deu pra tudo. Mas, pelo menos, pra mim, foi sempre... A gente sempre manteve contato, né, Marcela? Uma coisa ou outra. Eu sempre manteve contato contigo. Pronto. Sempre te perturbei. Vamos falar a realidade. Não. Você sempre perguntou. E quando eu pude, né? Tipo, eu conheço muita gente. Então, é fácil... Exato. É dar uma mão. Aí, aí... Você mandou, tipo assim, uns dez currículos pra mim na mesma hora. Então, eu selecionei. Chamei as pessoas e tudo. Enfim. Aí, fiz essa barca de praia com todo o staff brasileiro. Né? Copo, tudo brasileiro. Foi um sucesso. Né? Foi um sucesso. Foi cantora brasileira. Olha só. É bem cerada, latina. Meia carne assada. Sabe? Nosso churrasco. Nosso churrasco aqui no sul. Tinha um pedacinho de Fortaleza aqui. Pois é. Entendi. Eu tenho saído. É. O verão europeu, né? Só dura três meses. Não é ruim. É isso. Não é com Fortaleza que estou doando. Não é com Fortaleza. Só soltou o caranguejo de Fortaleza, viu? Mas o resto tudo tinha. E aí, 2018 isso. A gente já está em 2018. Aí, no final de 2018, eu fiquei grávida da minha segunda filha, né? Vitória. E aí, ela iria nascer em junho, ela iria nascer em julho, agosto do próximo ano, né? E aí, a gente fez logo os cálculos. Olha, pra gente montar de novo a barra do próximo ano, a bebê vai estar muito pequena. E querendo ou não, meu marido precisava de mim. Estou mandando aí uma mensagem. Amiga minha. Brasil e Itália. Beijo! Brasil e Itália, Helena. Foi ela que me hospedou em Milão, viu? Também tem uma culpa aí. Obrigada aí, obrigada aí, Helena. Foi ótimo, pois é. E aí, não optamos, Marcela, por não abrir em 2019. Mas por conta disso, entendeu? Porque eu estava grávida. E aí, não. Não vamos pegar compromisso e tudo. E aí, minha bebê nasceu em 2019. Fiquei parada. Olha, só assim. Fiquei parada seis meses, né? Aí, ela nasceu em julho. Aí, julho, verão e tudo e tal. Aí, em agosto, a gente aqui no supermercado, veio uma pessoa procurar Freze e Taralini, né? Que são esses biscoitos. Deixa eu pegar dois segundos, porque ela mandou pra mim uma caixa. Olha, eu postei aqui. Peraí desse pessoal, queria que eu entrevistasse. Por isso que ela está aqui. Eu vou pegar aqui. Dois segundos continuam, que eu continuo indo. Pois é. Aí, veio essa cliente, né? Procurar esses produtos. Tipo, 50 pacotes. E aí, a no supermercado não tinha os 50 pacotes. Aí, a gente foi procurar em outro supermercado, né? Da nossa cidade e na cidade vizinha. Pra completar os 50 pacotes dessa nossa cliente alemã. Aí, a gente viu, gente. É possível que não tenha Taralini. Esse aí é de finoc, ó. É o erva doce, né? Eu não conhecia, sinceramente, antes do... Pois é. Porque é muito típico do sul. A pulha, que é a mãe desses dois produtos, né? Mas aí, a gente adaptou a receita da pulha com os produtos calabres. A calabra, gente, é uma terra riquíssima. Mas riquíssima, literalmente. Tudo que você plantar aqui dá. Até bananeira. Não li. Na barriga de praia, eu tinha um bananeiro. Então, a gente juntou as duas coisas. E aí, a gente... Aí, meu marido. Caruza, será que... É possível que não tenha 40 pacotes de fresa aqui em verão? Isso aqui. Aí, né? Empreendedor, na mesma hora... Você tá plantando? Aí... E aí? Caruza, vamos montar um fogo. Gente, parece piada, mas não é piada. É verdade. Ficou assim. Rapaz, vamos montar. Vamos ver como é que é isso aqui. Vamos? Vamos. Olha. Fomos estudar. Fizemos cursos. Procuramos e tudo. Meu marido, como ele já empreende, né? Na família dele, mais de 40 anos. Conhece muita gente. Muito fornecedor de toda a Itália. E aí? Isso foi em julho e agosto, Marcela. Em janeiro, a gente tava já fazendo a primeira fornata de Caralim e Vizelim, né? Que são esses produtos, né? Que são produtos... E tem outros aqui. Eu mostro aqui. Esse aqui são as brusquetas. É. Brusquetas. É como se fosse um pão. É a massa do pão, entendeu? Aí vai ao forno, né? Você faz, tipo, vários põezinhos pequenos. Aí vai ao forno. Aí a gente tira, corta pela metade. Aí vai de novo no forno. Então vai ao forno duas vezes. Aí fica tipo essa torrada, entendeu? Aí aqui, os italianos com o tomatinho, com azeite, com toda a comida italiana, né? Todos os insumos que a gente tem aqui. Porque eu serra sagrada pra comida. Então, esse é o meu empreendimento atual, viu, gente? Esse é. Esse é o meu empreendimento. Quer dizer, dois projetos eu tenho, né? Paralelos, né? Esse. Mas imagina se vai ter só um. Imagina, né? Muito potencial. Não. Eu tô com esse projeto. E aí, eu só estava pela parte do e-commerce, né? Porque durante a pandemia, depois de... Porque a gente acha, vai, começa fazendo trabalho, né? Depois, empresário é assim. Tem que estar acostumado com altos e básicos. Como o Alberto disse. O Alberto, eu tô pobre. O Alberto, eu tô rico. O Alberto, eu tô pobre. O Alberto, eu tô rico. Meu Deus, eu tô milionária hoje. Amanhã tá pobre. Então, eu tô milionária. Pobre, milionária. Você não sabe. Esse é a vida dos empresários. Não é, sabe? Tem que se inventar. Não tem essa coisa. Tem que ter esse olho clínico. O que é que tá faltando. Ir lá fazer, etc. Essa coisa de ganhar o mesmo salário todo mês. Entrar na conta todo mês. O que é isso? Que você é estima. Não. Não existe. Hoje tá bom. Próximo mês a gente não sabe. Esse mês a gente investe pra depois do próximo mês. É sempre assim. Mas é isso que nos dá a adrenalina de continuar. É isso que, pelo menos pra mim, é isso que me dá emoção. Entendeu? De continuar. Porque eu dava aula. Eu dava aula. Fui funcionária pública. Trabalhei com a escola particular e tudo. Estudava. Mas eu sempre faltava alguma coisa. Na faculdade, eu era conhecida como a vendedora de rifa. Eu conheci todo o Brasil fazendo congresso. Vendendo rifa. Vendendo bolo, vendendo roupa, maquiagem, bijuteria. O que tu imaginar, eu vendia. Juntava a grana e viajava pro congresso, né? Porque estudante, tu sabe, né? Viajei pro Brasil quase pouco. É, conheci bem. Pois é. E aí, durante a pandemia, né? Voltando aí. A gente vendendo super bem. O produto foi super bem aceito. Porque a gente, mais uma vez, fizemos cursos. Contratamos profissionais. Isso é muito importante. Você saber a quem confiar o seu negócio, entendeu? É um bom contador. É uma boa escola que te ensine uma receita boa. É um cara que faça um preço da farinha. Um preço competitivo. É um azeite de oliva que você... Entendeu? Tudo isso você tem que saber. Isso vai pra qualquer negócio. Não é pra qualquer coisa. A gente tá vindo pra cá, pra Itália, pra estudar, pra trabalhar, pra... Você tem que saber fazer contato com as pessoas corretas e honestas, né? Também. Isso é certo. Honestas. E aí, por isso que é importante isso. E aí, a gente, durante a pandemia, teve que parar. E pra não parar de vender, porque a gente investiu tudo. Eu lembro que já vendia muitas coisas na faculdade. Investiu tudo. Me fez. Aí, a gente teve a ideia de lançar o e-commerce. O e-commerce. Vamos enviar. A gente já tinha produzido e tal. Vamos enviar pra toda a Itália. Aí, transformamos o site, que era só vitrine, em um site e-commerce. E aí, colocamos. Estaram ali as friselas. E aí, eu tô responsável por essa parte, né? Das vendas online. E aí, eu gosto, gosto. Então, essa parte, assim, eu pretendo ficar realmente só com essa parte. Eu ainda estou um pouco na produção e no e-commerce. Mas, a ideia é que eu fique só no e-commerce. E junto com o e-commerce, né? Na minha pequenez, como eu digo sempre, recebi muitas mensagens. Caruza, estou pensando em fazer pães caseiros para trabalhar de casa nessa quarentena. Isso no Brasil, né? O que é que tu acha? Isso aqui. Aí, pergunta. Aí, minha outra amiga. Caruza, abri uma lojinha. Um armarinho. Um armarinho. Como fala o Ceará. Estou vendendo roupa, biquíni. O que é que tu acha que é esse biquíni aqui? E aí, algumas pessoas sempre me perguntam. Amigas, né? Mulheres. Empreendedoras. Outra está fazendo bolo. Amiga me fazendo sucesso vendendo bolo de casa. E aí, sempre me pediam dicas, conselhos. Assim, como eu também peço às minhas amigas. Aí, eu senti a vontade. Gosto de ajudar. É uma coisa realmente que vem... Eu poderia me ligar e falar. Caruza, eu vou abrir aqui uma loja. Não sei o quê. Vamos conversar. Eu estou ali uma hora, duas horas. Porque eu gosto. É natural, entendeu? E aí, uma das coisas que eu pretendo fazer futuramente é poder ajudar de alguma forma quem queira empreender. Não sei, com dicas. Não sei ainda como. Conselhos. Não sei. Consultoria. Mas, por enquanto, eu vou seguindo o meu negócio, né? Vou vendendo aqui o meu peixe. Vou fazendo aqui. Vou estudando. Vou trabalhando. Esse verão, a gente está também concentrado mais no nosso supermercado, porque a cidade está lotada, né? Uma cidade que tem 5 mil habitantes. No verão, faz 25, 30 mil. E aí, as vendas triplicam e tudo. Aí, eu estou indo para o supermercado também. Acordando cedo, fazendo corneto, né? Que é o nosso coração. Enfim, a gente também tem que saber se adaptar, né? Um pouco de camaleão aqui. Achar que vem, quer fazer só aquilo. Eu acho um pouco... É difícil, assim. Quando você muda de país e tudo. Achar que vai ser só aquilo ali, bonitinho. Nem no Brasil é, né? Quem dirá, em terras estrangeiras, né? É, principalmente quem tem nenhum sem empreendedor como você, né? Ô, pessoal. Deixa eu só avisando. Agora chegou a hora das perguntas. Se vocês têm algumas perguntas, vão escrevendo. Obviamente, a gente vai continuar a conversa. Mas vocês começam a escrever que agora a gente vai começar a responder algumas perguntas. Então, se vocês têm algumas perguntas sobre o percurso. Seja de trabalho, que de empreendimento, né? Ô, meu Deus do céu. Oi, tchau. Empendedorismo, né? Empendedorismo. Então, façam perguntas. Ok. Para cada um desses empreendimentos, você abriu uma parte que está aí, vai diferente? Desculpa a ignorância. Ainda estou aprendendo a parte das normas e burocracias. Não. A gente usou a mesma partida IVA, né? Do supermercado. Do supermercado. A gente dividiu... Hã? Para abrir os outros. Tipo, esse daqui vai ser os outros. A do supermercado. Exato. Como o supermercado abra... Não. Para o água de coco, não. A gente abriu do água de coco. Né? É uma coisa bem sazonal que chama, né? Sabe? Tem início e fim que é... Que é o verão. Mas para o forno, não. É a mesma partida IVA. É a mesma partida IVA. É a mesma partida IVA. São de alguma instituição, tipo CAF ou coisa assim. Tem algum SEBRAE na área, tipo, de empreendedorismo? Onde é que você buscou as informações? Bom, assim... A gente tem um comercialista, né? Um contador de confiança de muito tempo. E aí é ele que nos orienta. É ele que nos orienta em toda decisão que a gente vai tomar. Mais de... Orienta, assim, a família, né? Que eu digo... A família do meu marido há mais de 40 anos. É o mesmo contador. Então é ele que nos orienta em tudo. A importância de um contador é... Sim. É essencial. É essencial. Tem um também. Você conseguiu escalar o negócio pela internet? A gente ainda é embrionário, entende? A gente começou em janeiro, né? Começou em janeiro a discoteiria Montanaro. E aí, com a pandemia... Eu tinha um evento no Dia das Mulheres. Eu ia fazer um evento no restaurante aqui. Super famoso aqui. Eu ia fazer degustação e não sei o que. Não pude. Pandemia. Fechadão. Teve festa das mulheres aqui. E aí, a gente começou até fazer o site, né? De vitrine, pra... Isso aqui demorou um mês. Então a gente foi, tipo, a partir de abril. Final de abril. E aí... Não. Não... Não me... As vendas não são a Amazon. Uma Gari. Mas alguns parques, algumas caixas, a gente enviou sim. Já enviamos pra Dublin também. A gente enviou ir pro norte da Itália, Polônia, Milão. Enfim. Algumas caixas sim. Enviamos. Entendi. Alguém tem alguma outra pergunta? Escreveram aqui. Deixa eu ver. Será que eu posso colar? É preciso ter muito dinheiro guardado para abrir uma lojinha e café ou algo assim na Itália? Essa foi a pergunta que enviaram. É preciso ter muito dinheiro guardado para abrir uma lojinha e café. Depende muito, né? Até o post... Até o post... Até o post, não foi que você fez ontem, não foi, Marcela? Falou sobre isso, né? Uma das coisas legais aqui é, tipo, a idade. Conta muito. Dependendo, você tem aqui muitos recursos. Por exemplo, se você tiver cidadania italiana, né? E tiver menos de 30... Até 35 anos e quiser morar no sul, que venham pro sul, tem um programa chamado Resto Absurdo, né? Fiquem no sul, porque infelizmente tem muito êxodo, né? Das pessoas que vão... Migram do sul pro norte da Itália, porque aqui é diferente. No Brasil, o sul é rico, digamos, né? E o norte, o nordeste é pobre. Aqui é o contrário. As pessoas do sul vão pro norte pra tentar trabalhar, né? E aí, o governo dá muita ajuda a Fondo Perduto, né? Pra você pagar depois com parcela, sem juros. E aí, depende. Depende de onde você vai abrir, né? Depende de qual seu público-alvo. Assim, depende de muita coisa. Muito dinheiro, não sei. Muito dinheiro em reais, muito dinheiro em euro, né? Teria que ver, assim. Tem muitas... É porque tem muitas, né, Marcelo? Tem muitas... Como é que fala? Tem muitas variáveis, né? Exatamente, tem muitas variáveis. Depende muito daquilo que você tá querendo fazer, do produto, da onde. Tipo assim, porque você tem que entender os cálculos que você tem. Por exemplo, as despesas fixas. Aí daí você pode entender quanto você pode, tipo, esperar até o teu business crescer, né? Então, quanto você conhece o teu business, quanto você conhece o mercado. Enfim, tem várias coisas variáveis. Por exemplo, né? Que hora é que... Já vai acabar? Vai. Faltam menos de cinco minutos. Se vocês tiverem outras perguntas, façam logo. Meu Deus! O ovo, Marcelo. A Diana. A Diana. A Diana. Falou do meu curso aí, ó. Se tiverem perguntas, perguntem. Tu vai deixar meu link aí do... Eu vou fazer um vídeo depois desse, porque agora eu não consigo colocar. Deixa aí. Quem quiser fazer perguntas e enviar DM, tem o meu Instagram pessoal, né? Que eu vou estar agora dando dicas de empreendedorismo. Tanto no Brasil, quanto na Itália. E aí, também tem a página da Montanaro. E quem quiser seguir, quem quiser enviar, quem quiser... Ó, Caruza, eu acho que aqui teria público. Porque também um dos projetos que eu quero é, tipo, assim... Formar vendedoras de biscoitos Montanaro. Que isso aí é assunto pra outra live, né? Muita coisa, né, Marcelo? Então, eu digo pra seguir, porque terão várias novidades. 2020... Tá quase acabando. Semana que acabe logo. Porque 2021 vai ser... Assim, quando a gente terminar a live, eu vou fazer um vídeo. Daí, eu vou deixar pra vocês o link da Caruza e o link dos biscoitinhos. Eu tô chamando biscoitinhos, né? Dos biscoitinhos. Taraline. Vamos lá, aprendendo. Taraline. Vamos lá, Taraline. É uma cultura italiana agora. Gente, cultura italiana. Vamos lá. Taraline e friselina. São produtos típicos do sul da Itália. Pra comer com tomatinho... Enfim, você pode fazer como preferir. Então, Caruza, eu tenho que te agradecer pela tua generosidade de ter vindo aqui, contando o nosso recurso, ter contado todos os detalhes, ter encorajado, ter dado dicas, né? Então, assim, eu acho que você encorajou muitas pessoas, assim. Deu pra entender? Não é fácil, mas é possível. Aquilo que eu falo sempre. Não é fácil, mas é possível, é verdade. Então, achar, arregaçar as mangas e fazer, gente. E fazer, mas assim... A gente é brasileiro, gente. A gente tá no nosso sangue, entendeu? Tá no nosso sangue. A gente tem... A gente não... Não desiste. Então, se eu posso, qualquer um pode. Entendeu? E aí, a corrente do bem, ajudar o próximo. Porque quando você planta o bem, Marcela, o bem torna. Por isso aí é a coisa mais séria. Entendeu? Por isso que honestidade... Honestidade sempre. Ser sempre verdadeiro. Não fingir o que você não é. Porque é o elemento de honestidade, né? Exatamente. Autenticidade. E fazer relacionamento dele com pessoas, assim, que possam agregar na sua vida. Com certeza. Porque quando a gente tá lá fora, né? Do Brasil, já é triste porque tá lá na família e tudo. Então, vamos procurar pessoas que possam agregar na nossa vida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, um abração. Um beijão, gente. Eu vou salvar a live aqui. A gente vai tentar colocar no YouTube, como a gente sempre faz, com edições. Então, um beijão pra vocês. Muito obrigada. Para cagato também. Só avisar. Venho pra cá, curti o verão italiano. Exatamente. 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 Um beijo, Marcela. Obrigada pela oportunidade também, viu? Obrigada. Foi maravilhoso. Imagina. Imagina. Um abração. Vou salvar aqui e vou fazer agora um stories pra vocês poderem seguirem a Caruza e fazer um monte de perguntas pra ela. Tchau. Um abração, gente. Tchau. Bona notte. Bona notte. Boa notte. Legenda Adriana Zanotto